Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como localizar Pokémon pelo Pokémon GO Live Map Sério galera, eles a princípio só funcionam no computador Mas você consegue jogar pra mobile através do QR Code ou de um link Você joga esse link aqui pro seu celular E você acessa via internet, como eu fiz os testes aqui E eu consigo mexer na web page, mas tem que estar ligado num servidor na sua casa Bom, o link vai estar na descrição desse vídeo, certo? Vai estar aqui direto pra Pokémon GO Desktop Map, essa API aí Então não tem segredo, a última versão aqui talvez seja a outra quando vocês assistirem, sei lá E também eu não posso garantir que vai estar funcionando quando vocês assistiram esse vídeo galera Eu não posso garantir isso, então talvez não exista mais ou não dê mais certo Tem aqui pra baixar pra, acredito que seja OS X, Linux e Windows Então tem pra três sistemas operacionais diferentes Você vai clicar, vai baixar e vai instalar Ele vai dar um erro quando você for abrir de Java, se não me engano Eu dei, só cliquei ali em No ou Yes Aí ele abriu, carregou E na tela de login galera, ele dá um pequeno problema Porque ele pede pra conectar uma API da Google É muito estranho, mesmo que você não utilize a conta da Google Ele ainda assim vai pedir uma API pra talvez fazer a questão do mapa Sabe, tipo Google Maps, porque ele usa o Google Maps Então você precisa dar uma API na sua conta Aí você clica na parte dele que ele vai pedir API Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou fazer logout aqui Tá, deixa eu mostrar aqui Né E deixa eu deletar uma parte aqui da minha API, é óbvio né Ele vai entrar nessa telinha aqui, mas ele vai dar um erro de Java Até se você tentar clicar aqui em algum lugar Depois ou até antes E ele dá um erro de Java, não tem problema Você dá só um ok no erro de Java e foda-se Aí ele vai ter esse link aqui ó Follow this guide to generate to API Ele vai falar pra você vir pra essa página E você vai seguindo os passos aqui ó Se eu conseguir fazer sozinho, você também consegue fazer sozinho Então não vou explicar muito sobre isso daqui Tá Só sei que o primeiro passo aqui é você clicar aqui Ele vai direto pro development Do sua conta do Google Só que você vai ter que seguir os próximos passos aqui Então é bom você clicar com o control quando for abrir essa página Aí ele vai dizer aqui o que você tem que fazer ó Primeiro você tem que vir aqui ou criar um novo projeto no caso né Você vem aqui, criar um novo projeto e clica em continuar No meu caso aqui eu já tenho o projeto criado Então eu posso vir em gerenciar Eu posso vir aqui em qual dos dois projetos ali, whatever Tá No caso aqui eu vou excluir Né, esse projeto aqui Porque não faz sentido né Eu ter dois Ah, meu Deus cara Sério que eu tenho que ter uma ID do projeto Tá, a ID do projeto é essa daqui Então eu vou dar um control C E vou aqui clicar em excluir Vou colar aqui e vou dar um encerrar Beleza, era só fazer isso Ó, beleza, fechou Aí o que acontece Como eu já tenho aqui Então eu não vou fazer de novo Mas vocês teriam que criar ali Um novo Certo Criar um novo e dar um continuar Assim que se dar um continuar ele vai demorar um tempão Tá E vai carregar uma outra tela Como vocês estão vendo aqui na imagem Aqui eu não consigo aumentar Essa imagem aqui eu não consigo aumentar E ele vai simplesmente abrir uma pop-up E daí pronto Tipo, acabou Entendeu No meu caso como eu já tenho Se eu clicar aqui em my project E der um continuar ele vai abrir A minha API aqui ó E ele vai abrir no projeto Certo Ele demora um tempo Demora um tempão Aí ele vai vir direto pra credenciais aqui Que é onde vai tá a minha API No caso aqui ó Tá ali embaixo Tá no chave ali Vocês não viram Mas ela fica ali na chave Não vou voltar de novo Porque senão vocês utilizariam a minha API E etc E é número pra caramba Então vocês vão ter que digitar Certo Depois que vocês tenham a atual API Eu vou agora arrastar Pra cá né No caso O que que acontece aqui Vocês vão colocar a API de vocês Eu vou terminar de inserir aqui Galera só um momento E vão logar aqui Com o Google Ou com a tua conta PTC Certo Que é a conta lá Que vocês criam No Pokémon GO Tá bom Vale lembrar que mais pra baixo No seu negócio aqui Vai tá selecionado Provavelmente aqui Server mod Alô Acesse anywhere E scan options Cara Aqui é o número De buscas Por área Pra Tipo Quanto mais updates Mais devagar tiver Entendeu Então Eu não sei Vocês podem colocar aqui Sei lá Três Sabe Número de Eu não sei Pra que serve Essa parte aqui De área Entendeu Mas Acredito Que seja Pra encontrar Quantos Pokémons Estejam aí Naquele raio Assim Naquela localização Tá Então Make whatever E aqui Eu não marquei O server O server options Certo Deixa eu logar aqui Né Aí você vai clicar lá Ou login pelo Google Login white Google Ou login white PTC Aí ele vai clicar aqui Nessa tela Vai dar waiting Né Se tua conta já tiver Ó Deu esse erro aqui Javascript Dá um ok Só dá um ok E whatever Entendeu Se der aqui Assim Waiting Em vez de botão Operacionar Porque sua conta tomou ban Certo Então tua conta foi banida E já era Não tem mais o que fazer Certo Ah É Pra você movimentar dentro E saber onde é que está O pokémon E etc Você tem essa opção Clicando aqui Né Na sua localização Que funciona mais Por celular Ou arrastando Isso daqui Esse pontinho vermelho Que tem aqui Outras configurações Você vai clicar aqui Em market settings Que é pra RGB pokémon Ginásia Ou os pokestops Tá E também escanear aqui A sua localização Tá Que daí ele vai dar um scan Né Vai verificar aqui O que você quer fazer E etc Né Tão vendo aqui Que eu coloquei Essa Essa parte aqui Ó Aí Ele vai verificar Aqui a ou Aonde que ele escaneou E tudo mais E etc Certo Então ele tem Essas opções Aí geralmente Ó Tão vendo que ficou uma bolinha ali Uma bolinha verde Aqui Ele tá escaneando aqui Ao redor E mais 5 Outras bolinhas Que vai ter ali Certo Eu vou simplesmente Deixar aqui Se você não quiser Nenhum pokémon Você simplesmente Seleciona aqui Sei lá Não quero esse Não quero mais outro E vai selecionando Qual pokémon Que você não quer ver Tipo Ah não quero ver Venossaur Certo Então enfim Os pokémon Vão começar a aparecer ali Como vocês estão vendo No mapa ali Gradativamente Certo Ele aparece Meio que sozinho Depois se vocês quiserem Que vocês vão fuçando Nessas opções aqui E etc E etc Beleza No meu caso Como pokestop Aparece muito Em volta Mas na região Onde eu moro Aparece bem pouco Então Se você quer saber Onde tem pokestop Na tua cidade O mais próximo Ou ginásio Mais próximo Isso daqui Ajuda bastante Pra você já fazer Um mapeamento E etc Se bem que pokestop Dentro do pokémon go E ginásio É desnecessário O mais importante É saber Onde está O pokémon mesmo O bicho virtual E etc Aí você passa o mal Você vai ver o tempo Que ele vai estar lá Ah Gudo eu cheguei lá E o pokémon não estava lá Bom galera Aí paciência Porque eu não sei Como é que funciona Se isso daqui funciona De verdade E etc E etc Se você clicar em mobile Ele vai dar aqui Not enable Você vai clicar em Trogle sharing Trogle sharing E vai copiar esse código Aqui e jogar no navegador Ou simplesmente Busca aí um aplicativo De carry code Enquanto eu digito minha senha Abre o aplicativo De carry code E simplesmente aponta Pro Pra imagem ali Ele vai catar o carry code E vai dizer aí Que É É um link E ele precisa ser aberto No meu caso aqui Já abriu aqui Já estou Verificando aqui Ele já abriu Deixa eu mostrar a câmera Pra vocês aqui Através do carry code Já abriu no celular Então eu posso Começar a usar o celular Só que eu tenho que Deixar o computador ligado Com conexão à internet E tudo mais Mas ele vai Acabar com o meu pacote de dados Bom galera Só funciona online Provavelmente O pacote de dados Vai pro caralho Então paciência E daí Ele é individual aqui Com o teu celular Eu posso colocar ele aqui Em outro lugar Ou deixar que ele localize Clicando aqui embaixo Onde está Piscando A minha localização No celular Então onde eu estiver andando Ele vai mostrar Se tem pokémon perto Onde que está Pra que lado Pra que ângulo Etc Etc E etc Aí vai ser mais com vocês Galera Vocês vão aí Clicando E vão aí Usando da melhor maneira Que vocês acharem melhor Gudu Qual que é o raio Que ele encontra pokémon Eu não sei Ele pode achar pokémon perto Pode achar pokémon longe Eu não faço a mínima ideia Tá Se você chegar e alguém fechar Alguém desligar teu computador Vai ficar e vai perder Sim Ah mas o meu navegador Isso daqui é só um exemplo Pra vocês que estão vendo aqui Na tela agora Deixa eu mudar aqui pra vocês Aqui eu abri Pelo Pelo Google Chrome Que é o mesmo Google Chrome Que eu tenho no meu celular E vou colocar aqui Ah ele quer ver minha localização Tá vai Beleza Minha localização Deixa aqui piscando Aí ele começa a bugar Estou localizado aqui Mas não adianta muito Então Meio que whatever Porque eu preciso desse símbolo aqui Então Não adianta muito Eu clicar nessa opçãozinha aqui Tá Porque eu preciso de pokémon Que estejam próximos E vocês veem aqui Que não tem nenhum pokémon próximo Então Nesse sentido aqui Fica bem ruim Certo Ah mas e se eu atualizar O que que acontece Cara não acontece nada Simplesmente ele vai atualizar Não tem segredo As opções aqui do lado E continua a mesma coisa Eu geralmente deixo Que eu quero ver ginásio Eu não curto muito ver Pokestop Porque na parte do centro Aqui em Curitiba Cara tem muito pokestop Ó Chega a ser bizarro Comparado No bairro que eu moro Olha só Eu moro no bairro aqui Do portão Olha o que que acontece Você quase não tem pokestop Pessoal do Parolin Então tá fudido Aí você vai indo mais Pro centro de Curitiba Tem muito pokestop Sério Tem muita coisa Então assim Andar 10km Pra sair de casa E ficar lá No centro da cidade Claro que tem mais risco De você ser assaltado lá Ah mas Será que lá tem Pokémon Não sei o que Bom Eu não sei Se na quadra Aquelas pessoas Vai ter Eu posso até colocar aqui E ficar testando Aqui pra vocês Etc Mas daí o vídeo Ia ficar muito grande Beleza Então esse foi o vídeo De hoje Vocês configurem aí Por sua conta e risco Eu não presto suporte Vocês tem que ir fuçando Vocês tem que ir procurando No Google Então se você achou Esse vídeo aí Pelo Google Lembre-se Eu não presto suporte Só tô compartilhando aí Um recurso Pra vocês visualizarem E ver se apareceu Pokémon ou não Vocês viram que eu coloquei O mouse ali E ele já achou ali O Pokémon ali Que eu coloquei Esse ticket aqui Né O ticket O Pingo Aqui no caso Ele vai atualizando Aqui ó Alguém acabou de roubar De contestar lá Não tem ninguém Então Ah Guido Mas ele é meio lento Demora Pois é galera Ele realmente é lento Ele realmente demora É algo que pode te ajudar Ou não Tá vendo Já apareceu aqui Demorou Sei lá Dois Sei lá Cinco segundos Etc Às vezes ele Tem ali O Pokémon Diz que tem Pokémon perto Mas ele acaba não aparecendo Apareceu aí Um 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 Raccoon E tal Isso aqui ó Vamos ver lá no passeio público Como é que tá a situação O passeio público é um lugar Que tem bastante Pokestop também Pode pegar um final de semana aí Ah mas qual que é o range Guido Bom não sei cara Esse aqui tem 50 metros Eu não sei Qual que seria o range Aqui Né Da área aqui ó Mas podem ver Assim que eu posiciono Ele não demora muito É claro Se tiver Pokémon naquela Naquele status ali Entendeu Então Você tem que ficar mudando Ou selecionar aqui né Que você quer que Seja na sua posição Certo Então é isso Ah mas daí não sai Bom Você pode usar essa opção No teu celular E ficar indo numa aba E indo na outra Ou trabalhar com dois celulares Um que Funcione só O novo GPS aí O novo É Mapa de localização Ó Olha o tanto de Pokémon Que já apareceu aqui ó E aquele lá não sumiu ainda Ah mas ó Apareceu Então pelo que eu percebi Ele só fica numa rodela Aqui que seria Sei lá 50 metros Tá Então Posso até deixar aqui Vamos ver se some Esses daqui de cima Vai sumir com um minuto E pouquinho Né Aqui ó Pode ver que não apareceu O lado da outra quadra Daí se quer que apareça aqui Você tem que vir Clicar aqui Ele vai dar um Um delay aí Né Ó apareceu aqui Um pincer agora Que tava aqui né Daí ele deu o delay Daí ele veio pra cá Sabe Então é assim galera Demora mesmo Pra aparecer o Pokémon no mapa Ó Apareceu um Widow aqui ó Demora acho que uns 30 segundos Pra ele registrar E fazer o Rode Ou 5 segundos Eu não sei como é que tá funcionando Com relação até aquele temporizador Ou aquele negócio que atualiza No próprio programinha né Que a gente tinha colocado lá Além disso Não tem mais o que fazer galera Ó Scanear só a localização Que seria ao redor Ali mesmo né É meio bizarro isso Pufft Ó O que que ele escaneou Eu acho né Eu não entendo sobre Essa localização aqui Então Então paciência Certo Do mesmo jeito que aqui É por dentro do programa Eu posso ir lá No passeio público E comparar Se o programa É mais rápido Ou menos rápido Etc Ó Podem ver que pelo online Ele já tá detectando aqui Do passeio público Então era isso O vídeo de hoje Se você gostou Curta Compartilhe Eu tô meio cansado Pra fazer esse vídeo aqui Então É só uma informação mesmo Vocês vão ter que Fussar aí Nas outras opções Eu sei que ninguém Assiste o vídeo completo Então eu vou pedir Pra que vocês assistam O vídeo completo E Whatever cara Tipo Meio que azar Sabe Se vocês não prestam atenção E se vocês não assistiram O vídeo até aqui Eu não dou suporte Se só Se der algum erro Clica em ok Sei lá E a princípio É isso Certo Bom Deixa eu voltar Onde eu estava Eu tava Capturando aqui Ginásio Olha o tanto de ginásio Que tem em Curitiba E o tanto de Pokestop Só que é muito É Só No centro Entendeu Regiões mais É Isoladas Assim Não tem Ginásio Sabe Então é bem complicado Ah A setinha Vermelha Sumiu Agora Foi lá pra cima Então vamos Colocar aqui Você tem que ficar Andando É um jogo De andar Então Enfim Vamos colocar aqui Vamos ver se ele demora Pra atualizar Também Ai ai Amém 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 Amém